Agradecimentos por mostrar os absurdos da RCC e da TL. Carta enviada em 18 de dezembro de 2007 por um consulente de Rio de Janeiro, de religião católica, escolaridade pós-graduação concluída e profissão químico-industrial. Senhor Fedeli, já escrevi ao Senhor por três vezes, essa será a quarta vez. Nas três primeiras foram para eu expor toda a minha indignação com os protestantes assumidos e também com esses protestantes disfarçados de católicos carismáticos. A minha última indignação foi quando entrei na internet em uma sala de bate-papo de evangélicos e pude ver a histeria, o desconhecimento, o fanatismo e a cegueira dos seguidores de seitas protestantes. Fiquei assustado com tudo aquilo. Está se criando um exército de fanáticos religiosos, mas ninguém percebe isso. Políticos que são eleitos sob alcunha de pastores evangélicos através de votos de eleitores fanáticos, audiência de televisão evangélica, só porque o dono é também dono de uma grande seita religiosa, comércio de livros e CDs, proliferando disseminação, ou melhor, cerco evangélico nos meios de transportes através de cantorias incompreensíveis, pelas ruas, caixas de som tocando músicas evangélicas altas para influenciar, persuadir as pessoas a serem as mais novas adeptas de seitas, e também o comércio de venda de CDs e propaganda das seitas. Existe toda uma estrutura, ou melhor, uma logística de guerra comercial bem montada pelos donos de seitas evangélicas. Tornou-se comum pessoas de classes baixas tornarem-se evangélicas, como se fosse algo comum, como se fosse trocar uma calça, um calçado. Banalizaram a religião, banalizaram Jesus Cristo, e tentam massacrar a imagem de Nossa Mãe Maria. Por último, tinha uma pessoa que estava com o apelido de Católica Busca Palavra, ou algo parecido, não me lembro muito bem. Então perguntei a ela, você sendo católica, como pode buscar a Palavra de Deus em um meio que ninguém compreende a verdadeira razão, motivo e vinda do Filho de Deus? Justamente em um meio onde se foi concebido por pessoas anárquicas, rebeldes, e que queriam somente diferenciar-se e querer o poder, Lutero, Calvino, etc. Religiões criadas por pessoas comuns e pecadoras. Um meio cuja doutrina, entre uma delas, é a desculpa de atacar a Santíssima Nossa Senhora somente para se diferenciar da doutrina católica. Desculpa, ou você é uma protestante disfarçada ou uma católica carismática. A resposta que obtive foi que era uma católica de Jesus, pois não frequentava a igreja, tinha simpatia pela Canção Nova e renegava o papel do padre. E para finalizar os absurdos que eu vi, ela me disse que fazia parte de um grupo de oração e que todos desse grupo oravam na língua dos anjos. Ainda quis me ridicularizar por eu ter dito que ela não sabia do que estava falando. Meu Deus, língua dos anjos? Deve ser aquele monte de gente falando ao mesmo tempo com a língua enrolada e sem nexo, palavras soltas e sílabas formadas aleatoriamente para persuadir pessoas despreparadas religiosamente e espiritualmente. Senhor Fedeli, quero muitíssimo lhe agradecer pelo bem que me fez, em que pude entender melhor a doutrina de minha Santa Igreja Católica, abrir os olhos pelos absurdos que estão sendo cometidos no Brasil pelos bispos carismáticos e da teologia da libertação. Deus te proteja, que Jesus esteja sempre convosco e a sua mãe, Maria Santíssima. Obrigado. Muito prezado, salve Maria. Agradeço-lhe suas palavras bondosas a meu respeito. Procure ser sempre fiel à Igreja Católica, estudando os documentos papais e rezando o terço. Nossa Senhora o guardará sempre do mal. Quantas verdades você escreveu em seu e-mail? De fato, a Canção Nova e os padres carismáticos são os responsáveis pelo êxodo de milhares de católicos para as seitas protestantes. As cerimônias carismáticas, como as da Canção Nova ou do padre Marcelo Rossi e êmulos dele, são, na realidade, cursinhos preparatórios para o ingresso em seitas heréticas. O caso da moça que você conta é característico. Ela é de um grupo de oração e admira o agora Monsenhor Jonas Habib, que antes era um padre que ensinava doutrinas gravemente erradas. E agora é o Monsenhor que ensina os mesmos erros contra a ortodoxia. Essa pessoa até confessa que já não frequenta igrejas e que não aceita padres, mas tem simpatia pela Canção Nova. Pode haver maior contradição? Incordias o sempre, Orlando Fedeli.